Olha só essa história, um idoso de 82 anos foi atropelado bem no cruzamento no centro da cidade, Pernambuco com o Espírito Santo. O motorista de aplicativo que provocou o atropelamento falou que o idoso entrou na frente do carro dele, não deu tempo de frear. O homem chegou a desmaiar e precisou de atendimento do SEAT. A nossa equipe acompanhou, roda. O atropelamento aconteceu em plena região central de Londrina. Nelson Lerco, de 82 anos, bateu a cabeça contra o asfalto. O motorista do Clio contou que subia a rua Espírito Santo quando a vítima atravessou a via no cruzamento com a Pernambuco. Eu estava descendo aqui a rua Espírito Santo, o sinal estava aberto para mim. Ele foi atravessar e a hora que ele viu que eu estava vindo, ele saiu correndo e não deu tempo de parar. E aconteceu esse acidente aí. Daí na hora já parei o carro para prestar socorro, já liguei para a ambulância. Tinha um pessoal aí que viu tudo. Graças a Deus não aconteceu nada de pior com ele. Socorristas do SEAT e equipe médica do SAMU foram chamados devido à gravidade do ferimento. O idoso ficou inconsciente por alguns minutos. Ele bateu com o corpo inclinado para o meu carro e caiu de uma vez virado para a rua. Bateu com a cabeça. Até achei que ele poderia ter desmaiado. Na hora ele ficou consciente, ele desmaiou e daí já retornou. Chegando no local nós percebemos que ele não estava inconsciente, ele apenas estava bastante confuso. O relato é de quem estava aqui, que se identificou como enfermeira, que ele ficou por uns minutos inconsciente sem conversar. Nós chegamos aqui, bastante confusão, podemos verificar nele um corte na região de crânio, que inspira bastante cuidado, vai precisar de sutura, vai precisar levar ao hospital para encaminhar. E na avaliação ele estava o tempo todo pedindo para que a gente o soltasse, porque nada aconteceu, ele não soube relatar o que aconteceu, ele só queria ir para a casa dele. Após atendimento na ambulância, o idoso será encaminhado ao Hospital Evangelico de Londrina para realizar exames. Principalmente por conta da idade avançada, o estado de saúde é preocupante. São várias coisas que inspiram cuidados nessa situação. A idade dele e o fato de ter batido a cabeça. O trauma de crânio pode ser de leve a grave. Ele se tratando de um senhor de 82 anos, inspira ainda mais cuidados, porque nós não sabemos o que está acontecendo. Foi horrível, né? Nunca aconteceu isso comigo. Eu sou motorista de aplicativo, o mesmo cuidado que eu tenho estando com uma pessoa no meu carro, eu tenho andando sozinho. Nunca imaginei que aconteceria isso comigo, não. Foi muito rápido? Foi muito rápido, foi muito rápido. Não deu tempo de buzinar. Ó, vô, vó, o papo é com você, tá? Com todo o respeito, com toda a admiração que eu tenho por quem tem mais idade. Os reflexos não são mais os mesmos. Eu tenho 39, o reflexo que eu tenho hoje não é o mesmo que eu tinha quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 20. A gente pensa de uma forma mais lenta, a gente não consegue se movimentar naquela agilidade de sempre. Então tem que ficar mais esperto, tem que ficar mais ligado, olhar muito bem antes de atravessar, prestar um pouquinho mais de atenção. Se você acha que não dá, não vá. Se você acha que o carro não te viu, não vá. Então tome mais cuidado. Você que tem vovó ou pai e mãe um pouquinho mais de idade, que gostam de sair de casa e tem que sair mesmo. De repente vai fazer uma comprinha no mercado, vai pagar uma conta na lotérica, vai visitar um amigo. Tem que ter saúde de vida, tem que participar mesmo, tem que ir pra rua. Só que oriente, especialmente pra atravessar a rua no centro da cidade. O nosso trânsito é um caos, a galera não tem paciência. Não tô dizendo que é o caso desse motorista, ele brecou o carro, parou, preçou socorro, fez tudo certinho. Mas tem gente que não tem paciência, nem na faixa o povo respeita. Então oriente bem o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, pra que eles prestem atenção, porque o reflexo não é lá mais aquelas coisas. Tomara que esse senhor se recupere logo, possa voltar a bater perna por aí. Tá? Meio de 40, vem pra cá.